Aumento no valor do IPTU pega moradores de Jardinópolis de surpresa. Isso porque em alguns casos o reajuste chega a quase 200%. A população já se organiza em abaixo-assinado e manifestações para tentar reverter essa cobrança. O seu Sebastião é aposentado, mora em uma casa-terra no bairro Nova Jardinópolis e levou um baita susto quando recebeu o carnê do IPTU desse ano. O valor, que antes era de R$ 630,00, chegou a R$ 1.669,00, um aumento de mais de 160%. Ele já protocolou um pedido para que o imposto seja recalculado. Eu acho que agora eles deviam rever e não aumentar tanto o alveio, porque a metragem da casa não teve alteração nenhuma, foi a mesma metragem do ano passado para esse ano e foi um abuso, eu acho, o aumento que tiveram, que deram para nós. Andaram asfaltando algumas ruas de Jardinópolis, a minha rua é uma das que não foram asfaltadas, muitos buracos, então não está merecendo esse aumento não, está muito, a cidade está muito ruim, não tem nada, benfeitoria nenhuma, para aumentar tanto esse IPTU. Mas não foi só com ele. Diversos moradores também identificaram o aumento considerável, como a Lidiane. Ela tem um sobrado no bairro Ilha Grande e recebeu tributo com um valor 158% mais alto. Na família da Cíntia, a mesma coisa. Na casa dela, subiu de R$ 950 para R$ 2.214. O irmão recebeu uma cobrança de mais de R$ 4.300. Não acompanha o salário, não acompanha, a gente já vê que já está tudo muito alto, os combustíveis, supermercados e a gente, a população já está passando por um momento difícil, então não tem por que fazer isso com os munícipes da cidade. Não existe um estudo, não foi feito um relatório de impacto, a gente não tem estudos de diretrizes ou de planta genérica no município, nós não temos plano de diretor, nós não temos nada. Nós não temos asfalto, nós não temos hospitais, nós não temos, então não tem motivo para cobrar tanto. A lei em vigor divide a cidade em cinco grupos diferentes, com alíquotas que variam de 1 a 4%. Mas a forma que ela tramitou trouxe dúvidas à população, que já começou a se organizar. Foi feito um abaixo-assinado e manifestações também já estão agendadas. Saiu daqui da prefeitura, foi para a Câmara Municipal no dia 13 de dezembro, votou-se no dia 19 de dezembro numa extraordinária. Em janeiro, mais ou menos, eles perceberam que iam pagar muito, entraram com um novo projeto, uma emenda, a qual o prefeito vetou, esse veto foi para a Câmara Municipal, os vereadores derrubaram o veto, a não ser dois vereadores que foram favoráveis, e aí o prefeito judicializou. A esperança que a gente tem hoje é que caia, que a justiça derrube os dois projetos e que retorne a forma anterior de se cobrar, até que se tenha um estudo, em cima de tudo isso que eu te falei, que a gente tenha um plano diretor, para que seja cobrado de forma justa. Nós criamos um grupo de WhatsApp, já estamos com quase 600 pessoas, criamos um abaixo-assinado, que no momento também já está com mais de 600 assinaturas, e a gente espera a movimentação da população para lutar com a gente nessa causa. A Prefeitura justificou em nota que o Tribunal de Contas do Estado identificou que o município não atualizava a planta genérica desde 2004. Ela é a responsável por apontar o valor dos imóveis de acordo com alguns atributos, como metragem, localização e valorização. O órgão advertiu o Executivo, que elaborou um projeto de lei. A administração disse ainda que todo munícipe tem direito de pedir a revisão do tributo, que pode ser continuado, diminuído ou até aumentado. O aumento deve vir por legislação, por lei, portanto, deve ter a autorização da Câmara dos Vereadores. Sempre observado também o princípio da capacidade contributiva dos habitantes. O ideal é que a Prefeitura não procedesse com esse aumento antes desse embrólio ser resolvido. Como procedeu com esse aumento, o interessante é que os contribuintes façam requerimento administrativo para, pelo menos, suspender a exigibilidade desse IPTU até que a Prefeitura analise individualmente cada caso. A Câmara divulgou uma nota dizendo que tinha aprovado outro projeto voltando as alíquotas aos valores originais. Mas a Prefeitura conseguiu liminar para cobrança. O presidente da casa ainda afirma que já existe uma representação em andamento no Ministério Público para tentar barrar essa lei. Algo que é visto como uma saída por esse advogado. Se for identificado alguma irregularidade, alguma ilegalidade na lei que autorizou esse aumento, eles podem promover ações civis públicas para barrarem esse aumento. Tem a possibilidade de requerer uma liminar para isso, mas o ideal é que haja uma demanda coletiva nesse sentido para que atinja todos os prejudicados. Alice Carvalho, de Jardinópolis, para o Jornal da Clube. Seguimos falando sobre esse assunto. No nosso canal digital da Clube está Tiago Mahara, professor de Direito Administrativo. Professor Mahara, muito bem-vindo aqui mais uma vez. Um aumento de quase 200% no imposto municipal, considerando a atual situação econômica que nós estamos vivendo. Aí tem razão, né? A população de Jardinópolis se revoltar porque esse valor me parece um tanto quanto injusto. Boa tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde, André. Como foi bem dito, nós temos vários princípios do direito tributário, André, e um deles é o da capacidade contributiva, ou seja, a capacidade que a população tem de efetivamente pagar os tributos todos, incluindo o IPTU. E, obviamente, uma elevação desse tipo acaba ignorando a situação da população brasileira nesses anos todos que passamos por muita crise, por muito retrocesso econômico, e, obviamente, isso acaba violando toda a principiologia que a Constituição determina, André. Bem, há casos aí, como nós vimos na reportagem, em que o aumento de um ano para o outro ultrapassou mil reais. Aí é preciso que esses moradores recebam, no mínimo, uma justificativa para explicar por que tanta diferença, né? Sendo que não teve nenhuma melhoria no imóvel, o imóvel não foi ampliado, enfim. Exato, André. Na verdade, como é que funciona o IPTU? O IPTU, em primeiro lugar, é baseado numa planta genérica de valores. O município tem que fazer um estudo muito cauteloso, André, do valor das áreas construídas no seu território, na sua zona urbana, o valor dos terrenos. Ele tem que definir todos esses valores com base em um estudo técnico, aprovado por lei da Câmara. E, a partir desse estudo técnico, André, é que são pensadas as alíquotas, que são aqueles percentuais do valor do imóvel que acabam gerando o valor final que é pago pelo contribuinte. Então, vejam, ainda que o Tribunal de Contas tenha determinado ao município que fizesse uma atualização dos terrenos e das áreas construídas, o município pode plenamente, diante da situação da população, André, reduzir as alíquotas para viabilizar que a população possa lidar com esse tributo sem comprometer a sua dignidade, sem comprometer as suas necessidades básicas. Então, existe solução para isso. A solução é fazer uma planta genérica bem feita, a solução é pensar em alíquotas que sejam adequadas para a população nesse momento histórico, que é o momento em que a economia ainda tenta se recuperar e tudo isso exige muito planejamento. O Executivo alega, por enquanto, que já estava sendo alertado pelo Tribunal de Contas do Estado sobre a necessidade de fazer essa revisão da planta genérica, planta desatualizada desde 2004. Aí, nesse caso, quem paga, então, essa falta de planejamento é os moradores? É, provavelmente, André, o que acontece muito é de um município estabelecer um valor de uso, um valor dos terrenos, um valor das áreas construídas e não fazer atualização ano a ano. O município deixa aquele valor congelado e aquilo se desatualiza tremendamente, o que acaba impactando o orçamento municipal. Então, o Tribunal de Contas tem esse papel de monitorar os municípios para saber se eles fazem os estudos que avaliam o valor dos imóveis, estudos que avaliem também o valor das áreas construídas. Então, o que provavelmente aconteceu foi o seguinte, eles receberam alguma notificação do Tribunal de Contas e decidiram fazer uma correção de todo esse período de aproximadamente 20 anos de uma vez só, ignorando a capacidade da população. Então, vejam, é possível fazer essa atualização? É necessário fazer a atualização do valor do imóvel, mas isso tem que levar em conta a situação econômica da população e, portanto, se essa atualização for excessiva, o município deve trabalhar na redução das suas alíquotas. E lembrando, André, que o preço do IPTU pode variar por uma série de critérios. Ele pode variar de acordo com o valor do imóvel, então a prefeitura pode cobrar o IPTU mais caro de quem tenha imóveis muito luxuosos, deixando o valor mais baixo para quem tenha necessidades ou esteja numa situação de vulnerabilidade. A prefeitura pode diferenciar as alíquotas, André, também de acordo com o bairro, de acordo com a área urbana, de acordo com a infraestrutura que é oferecida aos cidadãos. A gente ouviu aqui na reportagem um senhor que dizia que não tem a infraestrutura viária adequada na sua rua. Então, nesses casos, obviamente, o município não deveria cobrar o IPTU muito alto. E, aliás, André, só para complementar, o nosso Código Tributário é muito claro ao dizer que se o município não oferecer determinadas infraestruturas para os cidadãos, ele fica proibido de cobrar o IPTU. Professor de Direito Administrativo, Thiago Mahara, agradeço a sua presença do senhor mais uma vez, ajudando a gente a entender esse absurdo que está acontecendo lá em Jardinópolis. Um grande abraço, professor. Um abraço, André. Até mais.